Fala galera, beleza? Então se você chegou nesse vídeo pelo título, eu vou passar aqui algumas informações que sejam, talvez sejam úteis aí para essa questão de tipo, o meu site, o meu blog não foi aprovado, não está sendo aprovado, foi recusado. Então uma das primeiras coisas que eu vou pedir para vocês considerarem, e se for o caso, leve isso em conta, é se o fato de que seu blog, seu site, ele é recente, recente. Porque sim, só o fato dele ser recente pode ser um motivo para não ser aprovado. Porque foi mais ou menos a mesma situação que aconteceu comigo aqui. Esse que foi aprovado ontem, esse que foi aprovado ontem, eu enviei já umas 3 ou 4 solicitações de revisão, lá quando eles recusam, e não tinha sido nada aprovado. Aí por fim, nessa última agora, foi aprovado. A questão que, enfim, quando eu enviei a primeira solicitação, a única coisa que mudou de lá para cá, foi que, enfim, o blog tem um pouco mais de tempo e, consequentemente, tem algumas postagens a mais. Esse daqui, por exemplo, está com 68 postagens. Mas às vezes a pessoa fala, pô, mas qual é a relevância das visitas e tudo mais? Cara, eu vou dizer que, tipo assim, não tem uma relevância tão grande, pelo seguinte, eu já tinha, eu já tenho, eu tenho, na verdade, eu tenho outro, eu vou mostrar até para vocês aqui, um outro blog que já estava criado há muito tempo, lá já tem muito mais postagens lá, que é o blog do próprio canal aqui do YouTube. E se fosse só a questão de postagem e ter pelo menos um tráfego médio como tem aqui, de umas 20, 25 pessoas por dia, mais ou menos, ele já teria sido aprovado. E até agora não foi. E eu vou comentar, eu acho que eu já achei o que é o problema de estar sendo recusado lá o outro. Então, veja bem, deixa eu só mostrar o outro. Esse aqui, ó, está dando na média de 771. O que mudou, simplesmente, é que ele tem agora uns 4 meses, mais ou menos, de criação, 4, 5 meses, mais ou menos. Tem uma certa relevância aqui na questão de visualizações totais. Mas na média é isso, uns 20. Esse outro aqui, ó, esse outro que é o do canal, deixa eu colocar aqui, 30 dias. Esse daqui, ele já tinha mais ou menos essa média. E, enfim, aqui tem 48 mil, mas só que, enfim, esse aqui é um blog bem mais velho. E tem aqui umas 390 postagens. Tudo que eu posto lá no canal, eu posto aqui também, vídeo, essas coisas. E ele foi recusado. E eu acho que eu já cheguei à solução. Eu vou mostrar aqui para vocês o que pode estar acontecendo. Talvez seja esse o seu caso, tá? Assim, ah, meu blog não é tão recente. O meu blog tem um número de postagem significativa. Tem um, pelo menos, uma movimentação ali de 10, 15, 20 pessoas por dia. Então, verifica esse outro fato aqui, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu achar onde que tá aqui. Tá aqui. Esse daqui é o desse multipapo. Eu já tô começando a corrigir o que eu acredito que seja o problema. Que é o seguinte. Quando você envia essa solicitação, ela não é feita de forma automática. Alguém vai entrar no seu site que você enviou, no seu blog. E com base no endereço, ele já cai numa página. E, por exemplo, veja se... Para quem utiliza mais ou menos esse mesmo modelinho que eu aqui, assim... É... Eu tenho alguns menuzinhos aqui, ó. E quando essa pessoa entrar aqui, todas essas coisas básicas, o básico que tá sendo mostrado aqui, tem que tá funcionando. Não adianta você ter um menuzinho aqui que tá escrito contato. Você clica e não leva pra lugar nenhum. Tá? Tabelas e planilhas, no caso aqui. Você clicar e não levar pra lugar nenhum. E foi o que aconteceu. O que eu acho que tá acontecendo aqui. Porque quando eu tive a ideia de fazer os menuzinhos aqui, eu coloquei vários temas, mas não tava linkando pra nada. Entendeu? Então, é... Só tinha criado. Então, temporariamente, eu colocava pra voltar pra página, pra home aqui. Mas isso é dado como uma questão do que o seu blog pode não ser funcional. Entendeu? Tudo que tiver de... De mais acessível aqui, tem que tá funcionando. No caso de um blogzinho normal, que não tem nem menuzinho, nem nada, só tem as postagens, ainda vai ter algumas coisinhas aqui. Aí sim, é importante que se tenha as postagens. Mesma coisa aqui, ó. Esse daqui, ele já tava tudo funcional, tá? Tudo certinho e tal. O que mudou, a única questão é que ele era recente. Mas aqui sim, aqui tava tudo funcional. Eu já fui criando e fui fazendo tudo certinho. Agora, eu vou fazer as alterações neles aqui e vou enviar de novo pra ver se dessa vez eles aprovam. Outra questão também que fica, às vezes a pessoa pode achar que... que tem associação, uma coisa, no fato de ter domínio, não ter domínio. Eu tenho domínio, mas o que eu enviei pra aprovação no AdSense foi o blogger, tá? Por exemplo, esse blogger aqui, ele tá assim, ó. Feito de madeiras.blogspot.com Foi isso que eu enviei pra lá. Só que como eu tenho o domínio no registro BR, eu tenho um domínio feito de madeira.com.br, que foi a maneira mais simples que eu achei aqui pra utilizar. Eu não faço questão de quando a pessoa tá aqui na página, fique mostrando feito de madeira.com.br e o nome da postagem ali, que sempre vai ter o link, né? O nome aqui. Eu não faço questão. Então, lá no registro BR, o que eu fiz? Toda vez que a pessoa acessa o meu domínio, o .com.br, feitemadeira.com.br, ela é direcionada pra essa primeira página aqui do blog que eu criei. Aí, aqui, eu coloco tudo que eu quero que fique em destaque, tá? Então, aqui, ó, pode ver que já tá exibindo os anúncios e fica essa dica, cara. Não clique nos benditos dos anúncios que são exibidos no seu próprio site. A menos que, de fato, o que você tá vendo no anúncio ali, você queira comprar, seja, às vezes, é algum item, algum produto. Aí sim, tá? Mas não fique clicando nos benditos anúncios do seu próprio site. Depois, a pessoa perde a conta de AdSense, perde associação, perde monetização, não sabe por quê. Isso dá tráfego indevido, tá ok? Então, não façam isso. Enfim, tá? Então, só recapitulando aqui, considere essas possibilidades. Um, se é muito novo ainda, cara, continua com uma frequência de postagem, envia uma nova solicitação, depois da recusa, aguarda pelo menos mais uma semana ou duas semanas, continue a frequência de postagem. Se percebe ele também que tá parado, o blog tá parado o site, a chance de ser recusado também é muito grande. Considere a questão que eu falei. E isso daqui já é um fato, um problema, que sim, isso daqui vai fazer com que não seja aceito. Se quem acessar o seu site achar que ele não tá funcional, não adianta ter menuzinho aqui e aqui, eles não estarem levando. E lembre-se, se você escreveu aqui, ó, pra levar pro YouTube, tá vendo? Eu cliquei aqui, tem um menuzinho que leva pro YouTube. Se por acaso a pessoa clica aqui e vai pro Instagram, tá? Não tem nada a ver a questão de ir pra onde tá indo. Só tô dizendo que se a informação que tá ali é diferente de pra onde a pessoa tá indo, isso daí é recusa na hora, tá? Então, verifica essas coisas certinhos. Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! Tchau! 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 Tchau!